Hoje nós vamos aproveitar esse momento e cantar o parabéns pra ela como igreja. 27 parabéns! 27 parabéns! Que ela merece. É uma menina que se doa pro Senhor, pode estar cansada, estressada, mas é pra Jesus, ela faz tudo. Ela não nega, ela sempre tá ali pronta pra fazer a vontade de Deus. O Nilo que é meu gênero abençoado, meu preferido, aleluia. A pessoa é de nós, sabe, também queria botar ele aqui porque ele cuida muito bem da minha filha, né, também a minha filha. Graças a Deus ele cuida muito bem dela. Então se vocês querem um exemplo também, o Nilo é um exemplo de pai, um exemplo de esposo, de gênero, né. Graças a Deus eu não sou uma sogra ruim não. Alguns dizem que a sogra é ruim, né, porque a pessoa é ruim. Quando a sogra é boa, não dê isso não. É verdade. Então assim, que nessa loja... Vai pegar uma mão... Vai pegar uma mão... Vai pegar uma mão pra gente... 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 Em nome de Jesus, de Everett, que dá um parabéns. Agradecer você, a nossa casa querida, muita felicidade, muito grande, muito grande. Vai pegar uma mão pra gente... Aplausos Tem alguém que quer dizer alguma coisa Enquanto a vela chega ou já chegou? Chegou! Socorro! Vamos dizer pra ela o seguinte Esse corpo é bonito Aplausos 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 O melhor discurso que já vi na minha vida Aplausos Aplausos Assentos Aplausos Aplausos Mas a quem que crê Poderá comer o pedaço Amém 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 Amém